Oi pessoal lindo e amado do meu coração, tudo bem? Galerinha, hoje eu estou aqui para te ensinar um chantininho mega power, super resistente a altas temperaturas, até o calorão de Dubai ele não vai derreter. Pois é galera, porque hoje a receita é muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, vem comigo. Aqui ó, eu tenho uma colher de chá de cremô de tártaro, aqui eu tenho duas colheres de sopa de glacê real, pó para o preparo do glacê real. Aqui galera, eu tenho 60 ml de água, 10 colheres de sopa de leite em pó, de preferência da marca Ninho. 6 gramas de gelatina incolor sem sabor, na verdade é meio envelope, um envelope inteiro tem 12 gramas. 500 ml de chantilly bem gelado. Para começar a fazer o nosso chantininho, a gente primeiro, em primeiro lugar, tem que preparar a gelatina com a água. Essa água aqui está na temperatura ambiente. É só você colocar a água, ó, na gelatina. Pronto, agora é só deixar a gelatina hidratando por alguns minutos e depois levar ao micro-ondas 30 segundos para ela derreter. Pronto pessoal, a gelatina já está derretida, ela está quente, então por isso que tem que preparar isso primeiro para poder fazer com que ela esfrie, tá? Agora vamos partir para a batedeira. Para começar a preparar o nosso chantilly, o primeiro na batedeira, é só adicionar os 500 ml de chantilly. Bem gelado, hein? A batedeira, pessoal, está na velocidade baixa, tá? Aí depois você vai aumentando aos poucos. Bom, agora eu vou adicionar as 150 gramas de leite condensado. Se o leite condensado tiver gelado, melhor ainda. Agora é só você ir colocando aos poucos o leite em pó, de preferência da marca Ninho. As duas colheres de sopa de glacê real. Ah, pessoal, usem sempre colher de sopa medida, tá bom? Para não dar errado a receita. Muito bem, agora chegou a hora de adicionar o cremô de tártaro. O cremô de tártaro junto com o glacê real. Gente, o glacê real vai deixar esse chantilly muito mais resistente, é claro, e também junto com o cremô de tártaro. Ah, vai ficar melhor ainda. Bom, agora, por último, é só adicionar a sua gelatina já hidratada e totalmente fria. Ela não pode bater em cima do chantilly quente, tá bom? Agora eu vou aumentar a velocidade da batedeira e bater só mais um pouco até ele ficar bem firme. Pronto, gente, o chantilly mega power tá pronto. Agora eu vou colorir com corante em pó hidrossolúvel da empresa Fine Line. Gente, eu amo trabalhar com corante em pó. Sabe por quê? Eu vou fazer cores bem fortes aqui, como o vermelho, vai ficar bem vermelhão, lilás, amarelo e cor de rosa. Olha, o site da empresa Fine Line, pra você adquirir esses corantes em pó, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. E o mais importante, gente, esse corante, por ele ser em pó, você não precisa colocar em grande quantidade, porque ele já atinge perfeitamente, tá bom? E outra, ele não vai amargar. Agora eu vou utilizar o bico pitanga 1M e uma manga de confeitar. E aí, pessoal, gostou de aprender a fazer esse chantilly mega power? Pois é, galera, pode fazer, eu te garanto, ele não vai derreter. Pode ficar o bolo exposto a festa inteira em altas temperaturas daquele verãozão, não vai derreter nada. E sem contar, gente, a decoração fica totalmente bem definida. Os bicos de confeitar ficam perfeitos, não fica poroso, né? Vale muito a pena. Ah, sobre a durabilidade, se você quiser armazenar na refrigeração o chantilly pronto, tá aqui embaixo. na descrição do vídeo. Um beijo, se gostou muito, dá aquele like, deixa comentário aqui embaixo, compartilha pro mundo todo. Te vejo no próximo. Fica com Deus, hein? Tchau, galera!